Isso aí galera, sabadão aqui na Praça Zenedinha, Praça MMA, aí eu preparando para o dia 29 de julho, dia municipal do MMA aqui em Ponta Grossa, convidar todo mundo aí a partir das 8 da manhã aqui na Praça Zenedinha, aqui na Praça MMA, começar com várias atividades aí, aulas, treinos, apresentações das equipes, desfiles dos campeões, venha conhecer nossos campeões em Ponta Grossa, nossos campeões nacionais e internacionais, todo mundo convidado aí, 19 horas, no final de 15 de março, continua com apresentações, lutas, as equipes, grande show aí das artes marciais em Ponta Grossa, dia municipal do MMA, 25 anos de Paulão Fight, o evento do MMA mais antigo aí do nosso país, todo mundo com cuidado, hey, Caveira, bom final de semana galera!